Os funcionários da JBN Gestão de Recursos Humanos, empresa que presta serviços ao Tudo Aqui de Rolim de Moura, iniciaram uma greve na última segunda-feira, dia 15, alegando uma série de irregularidades trabalhistas. Entre as principais queixas estão o pagamento irregular do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, FGTS, férias vencidas não remuneradas e atrasos salariais constantes. Os trabalhadores que preferiram não se identificar alegam que outras empresas terceirizadas realizam a mesma prática e que o último pagamento foi realizado há mais de quatro meses. Um dos colaboradores relatou que um dos gestores ofereceu R$ 100 para compensar pelos atrasos de salários e férias. Os colaboradores alegam que companheiros de serviço estão passando por problemas psicológicos em razão do ocorrido. Em uma nota enviada para a equipe de reportagem da SIC-TV de Rolim de Moura, a coordenação do Tudo Aqui do Estado de Rondônia afirma que o governo do estado fez os pagamentos corretos para a empresa JBN e que os atendimentos não serão afetados pela paralisação. Nossa equipe tentou entrar em contato com a JBN Recursos Humanos, mas não obteve resposta.